Minha salvação às amigas e aos amigos associados da ABP do Com. E aqui estou para anunciar que acabamos de publicar os anais do 5º Encontro Brasileiro Dia de Comunicação, onde vocês poderão encontrar 63 textos. E além dos textos, uma orientação com alguma chave de leitura, reunindo as produções a partir das áreas de intervenção do campo de educação. E ao anunciar o lançamento desses anais, também estamos convidando vocês, cada um de vocês, a participar do seminário em Bimorubi de Comunicação e Educação, que estaremos realizando nos próximos dias 9 e 10 de outubro. Lá teremos também a nossa Assembleia Geral, onde teremos as eleições para a diretoria, e que você poderá participar dessas eleições presencialmente, e os que não puderem, de alguma forma, estar presentes, poderão fazê-lo de forma virtual. Eu lembraria que a Educação está circulando pelo país, a partir de debates, de congressos e de novas políticas públicas, e que a participação de cada membro da associação representa uma forma, uma maneira, uma alavanca de avançar nesse processo de ampliação da legitimação do conceito em todo o país. Ficamos, portanto, aguardando vocês no início de outubro, aqui em São Paulo, na Universidade AIM de Morumbi. Até lá.